Bugado O que é isso? Deixa eu ver se ninguém se mexeu aqui Onde ele tá se mexendo? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Não tem ninguém mexendo ainda Ninguém tá mexendo ainda Meu Deus, é a primeira noite Como assim que é a primeira noite Se eu já fizer a primeira noite Não, eu já sou bugado Eu sou bugadaço Eu tô bugado Esse jogo aqui Balão, balão Ô balão, balão Eu chofei Cara, pra que eles fez um 2? Pra quê? Pra matar mais criança ou matar um... Sei não Eu acho que é pra matar mais criança Meu Deus Se o outro já deu merda Por que eu já fiz outro? Deve ser pra um jogo, né? Aung, daung, daung Mano, esse esquete é legalzinho Hum, o barulho não dá Sei não Esse daqui é barulhinho Meu de Deus Hum, meu Deus Meu Deus, vamos mexer que hora? Hum, meu Deus Vamos mexer até amanhã Meu Deus Primeira noite é chato Sei lá, não dá vontade de fazer nada Vai barulho da polpa Vai chamar a melhor Não dá hora que eu tô fazendo assim Vai ficar assim Vai ficar assim Vai ficar assim Isso é um jeito mais fácil Tá vendo? É, cara, bagulhinho Já tá no ar Deixa eu ver se tem que se mexer Não vai ficar assim Nem o balão, mas nem se mexe Não vai ficar assim Hum, que 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 é pra tudo? Isso daqui acabar Eu não quero ver se isso daqui vai acabar Não, não ele sempre vem aqui, ele sempre vem aqui filho da mãe não faz o bagulho aqui da ponte uma coisa que dá muito trabalho é o bagulho da ponte eu e o chato de fazer assim nossa prendas, prendas cadê ele? aqui oh, o chico saiu ela sempre vem nesse lugar aqui oh meu Deus sai daqui, vai, vai pra cá tá muito difícil não, tá muito difícil não, difícil não, tá fácil cadê a chica? já tá aqui ó a chica aqui ó a desgraminha da chica eu quero saber cadê o bico dessa chica aqui pelo amor de Deus oh meu Deus o bagulho da ponte da 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 por que não tá indo? ah, vai ela não vai vim aqui ó, viu? ela vai pro túbulo que merda de merda de túbulo que merda de túbulo aqui deixa eu fazer bagulho aqui da ponte de novo pelo amor de Deus senão eu não vou te dar minha paciência mas eu vou se eu vou pegar o cabocadão 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 eu não tenho que ter que cabocadão eu não tô ligando ah, de novo Fred de novo Fred oh Fred, tu é chato é muito chato Fred isso é muito chato isso é chato isso é chato isso é vamos aqui minha bagulha aqui né oh meu Deus, ai vai 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 logo vai logo meu Deus passa logo oh meu Deus oh Fred, desgramar ele oh merda e agora a tica tá ali o Fred tá aqui ó ai a lanterna não tá de brincadeira né o jogo bugado da merda deixa eu fazer aqui o bagulho é a fonte de novo se não eu não vou tomar o jupiscar o bagulho é a fonte de novo quer ver que eu não vou tomar o jupiscar aqui ó eu não vou tomar o jupiscar aqui ó oh Tom ah não velho agora todo mundo tá me cercando porque todo mundo tá me cercando todo mundo tá me cercando velho ah pelo amor de Deus ah eu desisto ah desisto já vou pegar meu é de sair ó ó saiu, saiu saiu calma aí deixa eu ver se saiu, saiu mesmo saiu calma aí deixa eu fazer o bagulho aqui da pouca pelo amor de Deus já já é 5 horas da manhã a gente vai já fazer esse joguinho aqui ó é só muito espaço é só muito espaço é só muito espaço ó a chica de novo ali ó ó a chica ali de novo o fogo mano se eu não tiver esse bagulho da pouca mano eu ia tomar o jupiscar eu vou ver se já saiu esse tudo da manhã saiu, bora, bora, bora pro bagulho da pouca oh meu Deus nossa minha bateria tá acabando 1,2 ninguém tá aqui no tubo mais aqui ó patinho é passa uma outra noite SESIBA SUUUUUUUU não foi fácil porque esse jogo tá bugadão já saiu noite boa mas foi legalzão meu Deus e aí gente se você gostou do vídeo tchau